Vem com Gilberto Marques Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Porque me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu silêncio é passado Se o teu silêncio está me matando Eu sei que o teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim Neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar Neném O teu silêncio Baila no fundo Não me ignora Nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto E você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Neném Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim Neném Neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Neném Nem lembro Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar Neném 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 O teu silêncio Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Sucesso de Zé Vaqueira Estilizada e Unha Pintada Vem com Judea Marques E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueiei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueiei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema E de problema eu tô fora Eu vou ser só um esquema Eu corto no papel de parede Do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante Vai ser Tão difícil De separar Com a água Com a água do mar Sei que às vezes A distância nos persegue E coloca empecilhos No amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Pra relação Toda noite eu durmo olhando A sua foto No papel de parede Do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante Vai ser Tão difícil Te separar Com a água do mar E essa também tá no nosso repertório Mais um estouro de unha pitada Vem conjugar a marque A minha mente Mete, mete, mete que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade Eu só queria gente E engano Todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo Que eu diga em cima do colchão Ele grita Não ama não O fígado O fígado já derreteu Desse jeito Eu nem sei Mas quem sou eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Queimei a língua Queimei a língua com um beijo seu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho meu A minha mente Mete, mete, mete que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade Eu só queria gente E engano Todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo Que eu diga em cima do colchão Ele grita Não ama não O fígado já derreteu Desse jeito Eu nem sei Mas quem sou eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Era eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho meu Eu 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 Vem me torturar Só com abraços Fui te procurar Com outras intenções Eu sei que você Só me quer como um amigo Eu sei que vou Me arriscar por esse amor Eu vou voar bem alto Cria fantasias de amor Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Terramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Hoje eu vou roubar A rosa mais linda E te procurar Com outras intenções Quero que você Abra o coração Diz sim ou não Vou arriscar E apostar Tudo nesse amor Eu vou voar Bem alto Cria fantasias De amor Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Vou me declarar Terramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Se me ama Não sei Não sei Ou me precipitei Só sei que estou sincero Você da minha mente Não sai Te amo demais 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 Cê não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim, da sua grande novidade Vai casar, eu tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Mas acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Vem com a Judea Marques Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Mas acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Vem com a Judea Marques Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Eu te esperarei Pra todos Pra todos sempre em vida Eu te amarei Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Você é meu cais Só você me traz Saudade ficou Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever Você é meu cais O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem com o tempo perdido Agora somos eles Agora somos eles E quem vai se render Remédio pra desprezo Para os corações Para os corações Divididos Para todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Dormindo em quarto separado Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Para todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Promete pensar em mim Promete pensar em mim E eu chorando ao travesseiro E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Promete pensar em mim Pense em mim Obrigado.